Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, ambulante é Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, ambulante é Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu vou lhe dizer, agora oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje sou estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator Eu vou lhe dizer, aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje sou estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator Eu vou lhe dizer, aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Do que ter aquela velha opinião Olá gente, tudo bem? Meu nome é Alisson Costa Eu já estou na música há um certo tempo, mais de 15 anos na estrada Curto vários estilos musicais, toco na noite Também trabalho em outra área, sou metalúrgico Mas complemento a renda tocando em bares E já participei de algumas bandas De variados estilos, como axé, music, reggae, forró Então é isso, estou tentando aí também A tão sonhada vaga aí no The Voice Então estou na luta aí Espero que tenha algum tipo de êxito Ficamos na luta aí Valeu? Valeu!